Fala galera, eu sou o Gabriel Ogla, e hoje eu tô aqui pra falar dessa HQ que veio de outras épocas, que é Paper Girls. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir pra que você se inscreva nesse canal. Como você sabe, a gente tá trazendo muita novidade, a gente tá... Como vocês sabem? Como vocês sabem, a gente tá trazendo muita novidade, estamos falando de muita HQ bacana, então se inscreve aí pra não perder nada. Bom, como eu disse na introdução, Paper Girls veio de outras épocas, porque como muita coisa na cultura pop hoje em dia, ela faz muita homenagem aos anos 80. A gente vê em muitas obras atuais, como Stranger Things, Apenas Um Show e esse tipo de coisa, que os anos 80 foram uma época mágica, né? A gente sempre ouve isso dos nossos pais, de gente que viveu essa época, falando que não tem nada igual aos anos 80 e dá pra entender, porque muita coisa cultural, principalmente na cultura pop, surgiu lá, né? Coisa que a gente tá sempre homenageando e tal, e Paper Girls é uma dessas homenagens. Aqui a gente acompanha um grupo dessas garotas aqui, que são jornaleiras, elas trabalham entregando jornais pela vizinhança. Eis que na noite de Halloween, entre as pessoas fantasiadas e tal, começa a acontecer uma parada muito esquisita na cidade delas. Começa a ter uma invasão, que eu não posso entrar em muitos detalhes pra não estragar a trama, porque um dos principais pontos positivos é o elemento surpresa disso aqui. Aqui nesse primeiro volume, a gente tem compilado, se eu não me engano, as 5 ou 6 primeiras edições, e assim, a cada edição a gente é surpreendido. A cada vez que você acha que entendeu alguma coisa dessa invasão, ela se mostra bem diferente, sabe? Primeiro você acha que é uma coisa de monstro, depois você já entende que é uma coisa um pouco futurista, mas ao mesmo tempo com um pezinho no passado, cara, é uma mistura de... é uma salada de coisas, assim, se passando nos anos 80. Mas com vários toques de modernidade, sabe? De tecnologias e tal, porque tá dentro dessa HQ. Ela debate muito esse desenvolvimento cultural e social dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, assim, eu acho, nos anos 80, né? Não no plot principal, mas você vê umas... tanto críticas quanto demonstrações de saudade dessa época que, né, foi tão rica pra gente. O roteiro é do Brian K. Vogue, o mesmo de Saga, de Y, O Último Homem, e cara, ele sabe conduzir a história muito bem. Ele te mantém entretido, ele te mantém ligado, ele solta várias piadinhas, assim, que os mais velhos com certeza vão curtir mais do que talvez a gente. E a arte fica por conta do Cliff Young, que é o mesmo desenhista do Mulher Maravilha dos anos 52, no começo e tal, que complementa muito bem. Ele usa uma paleta de cores muito bacana, é tudo meio neon, meio chapado de azul, roxo e tal. E, cara, isso daqui é sensacional. Eu li numa tacada só, né? É uma HQ muito divertida. Ela é da Image Comics, tá sendo publicada pela Devir, e eu espero que eles engrenem nessa publicação, que tragam logo o segundo, o terceiro volume, porque isso daqui é muito bom. Tava conversando com o Barba, do EstopiaCast, ele até fez um vídeo sobre isso, e realmente é fácil, uma das melhores leituras que a gente teve esse mês, e provavelmente vai figurar nas melhores leituras do ano. Então, se você não leu isso daqui ainda, você tá perdendo. Paper Girls e outras HQs da Image Comics, você encontra aqui na Comic Boom. Eu vou ficando por aqui, e eu gostaria de agradecer a todos vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou de Paper Girls, se você gostou, se você viveu os anos 80, teve saudade lendo isso daqui, vamos conversar. Novamente, queria pedir pra que você curta esse vídeo, e curte a gente nas redes sociais. No Facebook, segue no Instagram, que a gente tá sempre anunciando promoções e novidades por lá. Muito obrigado a todos vocês, e até mais!